Fala rapaziada, Hav na A trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar testando a máquina da Bryant que tem suporte ao Ray Tracing. Mas antes de continuar esse vídeo eu peço ceder seu like, se inscreve no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Eu tô sempre trazendo conteúdo aí sobre Cloud Games, lançamento de jogos, jogos em promoções e muito mais. Então não se esquece de se inscrever, é muito importante. E entra no servidor do Discord, o link vai estar na descrição. Lá você pode estar tirando dúvida com os outros membros, você participa de eventos que eu faço somente lá, não faço em nenhum outro lugar. Eventos valendo gift card, etc. Então não se esquece, link na descrição. E agora sim, vamos continuar com o vídeo. Eu tô aqui na máquina da Bryant que custa R$110 a mensalidade. Ela é a única máquina que tem suporte, eu acho, é o Ray Tracing. Eu posso estar enganado, mas se não me engano ela é a única. O servidor americano, vou mostrar aqui, eu tô pelo Parsec. Vocês estão vendo que o meu ping tá em R$110 aqui na máquina. Tô rodando em R$720 porque é o máximo que o meu monitor roda, mas ela roda tranquila em R$1080p. Não se preocupe quanto a isso. E bom, essa máquina vem equipada com a Tesla T4, que tem suporte ao Ray Tracing, que é aquele gráfico refletivo, bonito e tudo mais. Ó, eu vou ver aqui nas opções. Calma aí que eu tô usando o fone ao contrário só agora que eu percebi. Pronto. Se a gente ver aqui, ó, em gráficos, vocês vão ver aqui, ó, a NVIDIA Tesla T4, ela tem mais de 10, é 10 ou 16? Caraca, eu acho que é 16, é que eu não tô enxergando. É 16, porque se 5 tá aqui, dá 16 GB de memória de vídeo. Bom, eu espero que seja, né? Aqui eu botei em R$720 também, é porque o meu monitor só vai ter R$720. E o resto tá tudo no alto, tá se ativado aqui, ó. Alto, 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 extra, ultra, tudo no alto. E se vocês... Cadê, ó? E aqui, ó, a NVIDIA DLS tá em qualidade, que é os gráficos bonitões. E cadê? Aqui, ó, o Ray Tracing DirectX tá ativado também. Então tá tudo nos gráficos no mais alto possível, com o Ray Tracing ativado ainda e a máquina aguenta tranquilamente o Warzone. Eu queria até testar com outros jogos mais lege, porque todo mundo sabe que o Warzone é, tipo, bem pesado, por causa do mundo aberto e tudo mais. Eu queria testar com o Control, que é um jogo muito famoso aí, que tem suporte ao Ray Tracing. Mas eu fiquei com preguiça de baixar e vou testar no Warzone, porque a máquina é potente mesmo e ela aguenta o Warzone com o Ray Tracing tranquilo, cara. Vocês estão vendo que o FPS aqui em cima, no menu, tá acima de 100. Eu deixei ilimitado. O ideal é você setar um FPS limite, tipo, sei lá, 60 FPS ou 120, que aí você evita de ter quedas de frames durante a partida. Mas eu vou deixar no ilimitado pra gente ver até quanto vai de FPS durante a partida. Então vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos iniciar uma partida aqui. Vamos iniciar aqui um solo. Já tá começando aqui a partida. A gente tá vendo que o FPS tá ali acima de 100, às vezes cai pra 90, mas, cara, tá acima de 100, o que é impressionante. Assim, 60 FPS já tava ótimo, ainda mais que tá tudo ativado no Ultra, né? Lembrando que o Parsec também não é a melhor ferramenta pra imagem. Ele é o ideal, mas pra quem quer o menor delay possível. Imagem, o pessoal fala muito... Nossa, eu quero ir lá embaixo, não vai dar pra matar ninguém aqui. O ideal é Moonlight. Moonlight fala que a qualidade de imagem é melhor, até o mesmo Steam Link. Mas eu usei o Parsec, que é o mais prático pra mim. E a qualidade de imagem também continua sendo boa também, não tem... Eu não sei, sei lá, não consigo sentir tanta diferença assim, não. Pô, eu dei mole, iniciei uma partida no solo, cara. O modo solo é... Caraca, o maluco morreu aqui. Eu sempre mou rápido no solo, o ideal é jogar squad. Agora deixa lá, vamos assim mesmo. Ah, é onde eu vou cair, velho. Tô sentindo que eu vou morrer rápido nessa partida. Ah, mano, eu vou cair aqui no meizão, se o dia que Deus quiser, velho. O gráfico tá bonito pra caramba. Aproveitar pra arrumar o microfone aqui. Deve estar fazendo um barulho estranho, mas... Beleza, vambora. Era pra eu ter pulado muito antes, demorei pra pular ainda. Vai dar ruim isso aqui, hein? Eu nem olhei pra ver se tinha alguém caindo aqui. O que eu peguei aqui? Nem vi. Tô familiarizado com essa arma, não. Mas, enfim. Pô, não gosto de se dizer o que a maioria dos caras é puro camper, velho. Eu só consigo matar o pessoal quando eu fico de camper também. Galera, que não tinha pegado nenhuma... Ai! Cancela, cancela, irmão. Ah, não acredito, cara. Eu já caí, velho. Eu sabia que ia morrer rápido, mas estava fácil. Eu que fui burro também. Pô, estava fácil demais. Eu vi ele primeiro, só que eu estava usando a plaqueta. Vou colocando a plaqueta. Se não tivesse colocando a plaqueta, eu tinha conseguido matar ele. Nossa, velho. Tence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Dá um jeito neles ou capitude é objetivo. Nossa, mano. Eu estava até calado aqui porque eu achei que ia perder se o cara foi burro, ficou rodando o mapa e nem botar a cara. Estava caladão. Até esqueci de falar. Vamos voltar, mas eu odeio voltar do Gulag, velho. Sempre... Não adianta muito. A não ser quando é em equipe, mas assim sozinho, até eu lutear alguma coisa, alguém já vem e me mata. Certamente. Cara, a acessibilidade está muito estranha. A acessibilidade está diferente da máquina que eu jogo também, velho. Olha eu chorando, né? Reclamando de botar desculpa em qualquer coisa. Não, mas sério, está muito estranho. Peguei duas shotinhas iguais. WTF. Achei alguma coisa aqui pra cima. Dá pra abrir essa porta aqui? Nem vi. Dá, não. Ah, não vou ficar subindo esse prédio aqui, não, velho. Deve ter nada de bom pra cá. Sentindo que eu vou morrer. Tava ouvindo umas balas, mas não vi de onde tava. Tinha um drone ali, impressão minha. Ué, velho. Vem uma arma de gente. Arma estranha. Vou pegar essa coisa aqui mesmo. Não consigo jogar essas metralhaduras pesadas. Onde está essa caixa? Estou vendo uma caixa aqui? Na parte de cima. Deve ser. Ah, nem fui fudendo. Eu já sou ruim. O pessoal ainda vem me rastrear. Vou ficar trancado aqui até acabar esse tempo aí. Tô ouvindo barulho. Nossa. O que eu vazo daqui? O ideal, né? É que eu tô sem nada de bom, velho. Vem uma arma boa, velho. Caraca. Vem nada. Olha a arma que eu tô. Vou matar quem com isso. Será que eu pego esse caixa de armamento aqui, velho? A chance de dar bosta é alta. Bem que eu nem tenho nenhum loadout decente, mas enfim. Tá vendo barulho, tá vendo, parça. Impressão minha. Sei lá. Carro aqui. Nem fudendo que eu morri ainda, mano. Puta merda. Bom, rapaz, eu não matei ninguém na partida pra variar. Mas enfim, deu pra ver que tá rodando liso o jogo, com os gráficos lindos demais. Essa máquina é muito potente mesmo, cara. E o preço dela não é tão alto, tipo 110 reais. Tudo bem que é servidor americano, né? Bem que podia ser um servidor brasileiro, mas enfim. A força dela é muito boa, cara. Pra rodar Warzone com acima de 100 FPS, com tudo no Ultra, é absurda. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, não esquece, se inscreve no canal e ativa as notificações também pra não perder nenhum vídeo novo. E entra no servidor de escola, link na descrição. Então é isso, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho